Olá a todos, bem-vindos a um episódio especial da prova de contacto. Ah, parece que não estava a contar a malta, não é? Olá Ruben. Olá. Temos aqui uma pequena surpresa para os nossos ouvintes. Temos aqui uma pequena pausa neste nosso intervalo entre temporadas para termos aqui uma conversa que a gente espera que vai ser muito interessante e é uma conversa um bocadinho diferente porque vamos falar de um novo software que nós achamos que tem bastante potencial e vocês também certamente irão comparar connosco depois de ouvirem esta conversa e depois principalmente depois de testarem o software. Sim, vamos querer ouvir e saber os vossos feedbacks. Exatamente. E para isso temos aqui uma pessoa que curiosamente já esteve cá no podcast, no outro papel, Ana Pastória. Muito bem-vinda mais uma vez. Olá, muito obrigada. E ela desta vez vem como representante do Imagine AI que vai ser chamada assim por pouco tempo, não é? Sim. que vai passar a ser só a Imagine e é só o novo nome que vai ter esta aplicação que nós vamos agora passar a falar e que nós queremos que tu faças aqui só uma pequena introdução que nós depois vamos aqui falando, revelando aqui um bocadinho as funcionalidades dela que acho que vai agradar, se não a todos os nossos ouvintes, mas grande parte dos nossos ouvintes vai ficar mesmo muito tentado a experimentar isto. Vamos conhecer primeiro o que é que é o Imagine, o novo software que foi lançado agora. Exato. É assim, eu acho que qualquer pessoa que faça edição em massa ou que faça muita edição fica facilmente rendida ao software. Pronto, como já foi referido, eu sou embaixadora do Imagine. A Imagine é um software de automação de edição. Isto até aqui chamava-se Imagine AI. Aí de... Ah, ok. Artificial Intelligence. Exato, obrigada. E então, o que é que isto faz? É um software que nós enviamos para lá uns catálogos, 5 mil fotografias para começar, de catálogos nossos, e o software identifica o nosso padrão de edição, ou a forma como nós costumamos editar, onde é que nós pomos luz, como é que deixamos de pôr luz, o que é que nós gostamos de fazer com as fotos, e criamos um padrão de edição. Isto não é a mesma coisa que chapar com um filtro, porque nós sabemos que um filtro depois vai ficar todo diferente nas fotos todas, e pronto, e na verdade fica uma grande precaria se nós chaparmos o mesmo filtro em cima de tudo. Durante um dia, e eu falo disto como fotógrafa de casamentos, por exemplo, durante um dia eu tenho vários tipos de luz, e trabalho-as todas de forma diferente. O software o que faz é identificar a forma como eu trabalho cada tipo de luz, e criar o meu padrão de edição, e depois, quando eu envio para lá fotografias para editar, ele edita exatamente como se fosse eu. Ou, pronto, o mais parecido possível. É evidente que nunca vai ser exatamente igual, mas muito, 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 muito parecido. E isto tira-nos horas, anos de trabalho. Muito. Pronto, ou seja, como perceberam, vocês têm que treinar a aplicação, não é? A ideia parte tem necessidade artificial, e como vocês devem ter percebido, Ana falou em catálogos. E porquê catálogos? Porque isto, neste momento, está associado ao Lightroom, ok? É verdade. Vocês têm que enviar um catálogo vosso de Lightroom, que contém as vossas imagens que querem editar, e neste caso, antes de, para o treino, não querem editar, mas sim ensinar a aplicação, como a Ana disse muito bem, para perceber um bocado os vossos padrões de edição, e a partir daí, vocês até poderão, como agora também iremos falar, criar perfis específicos de edição. Porque vocês podem dizer assim, ah, mas eu fotografo a preto e branco, eu também fotografo paisagens, eu também fotografo de esporto, também faço casamentos, o que é que seja? Ok, não há problema nenhum. Esta ferramenta permite que vocês possam criar perfis de edição, imaginemos, se vocês quiserem, tipo, ah, eu faço muito frio, é preto e branco, ok? Então treinam o algoritmo só com fotos vossas de preto e branco, e criam esse estilo vosso, não é? E depois vocês, ah, mas eu me fotografo casamentos, não há problema, vocês então ensinam também a aplicação com o vosso catálogo de fotos de casamentos, e assim, intensivamente, e conseguem ter essa diversidade de edições, ok? Não precisam ter só apenas um. E acho que isso é uma das coisas muito boas que este software permite. Sim, sem dúvida nenhuma. Vocês podem ter vários perfis de edição, podem ter um que utilizam para fotografias analógicas, outro que utilizam para fotografias de paisagens, outros que utilizam para fotografias de casamentos, lá está. Até podem ter dentro das fotografias de casamentos vários tipos de perfis, dependendo daquilo que querem utilizar. Hoje estou numa de fazer um casamento todo a preto e branco, ok? Tenho um perfil todo para edição a preto e branco, exatamente como vocês gostam. Dentro dos vossos próprios perfis a cores, podem definir quantas fotografias de preto e branco é que querem, ou que porcentagem de fotografias de preto e branco é que querem, para o software o fazer automaticamente ou não. E tenho sempre uma grande flexibilidade de ir ensinando o software, mesmo depois de ter enviado as tais 5 mil fotografias iniciais do vosso catálogo de Lightroom, de aquilo teres editado, vocês dizem, epá, não era exatamente isto, faço este teste e este teste ajuste, voltam a enviar para lá e o software está continuamente a aprender, continuamente a receber a informação e a melhorar a forma como vê a vossa edição. E depois também estou a pensar, repá, mas eu vou enviar o meu catálogo, mas o meu catálogo tem lá as fotos todas, as que eu selecionei e não selecionei. Isso não há problema nenhum, porque a própria aplicação permite, vocês possam fazer uma filtragem através das tags de rating de estrelas, tags de cores, portanto, vocês conseguem logo automaticamente perceber quais é que são as fotos que vocês estão a enviar para o sistema, não é? Para ser possível feita essa análise no estúdio e depois também na edição. Neste caso, vou-me corrigir, é só na parte de edição. Naquela correção vocês enviam já as fotos já estão editadas, com o vosso estilo, mas quando vocês querem fazer, aplicar depois a edição, aí sim tenham a possibilidade de poder, acendendo ao catálogo, explicarem quais é que são as fotos que querem que sejam editadas. Ok, então tentámos perceber, desculpa, de quanto tempo normalmente é que demora as imagens depois a voltarem já editadas? Pronto, é isso. Eles dizem que pode ser até 24 horas no software. Até agora, eu edito, eu envio sempre à volta de 2.000 fotografias, porque eu faço sempre seleção de dois casamentos e envio os dois, 2.000, 2.500 e nunca esperei mais do que uma hora. Nunca. Eles dizem que é até 24 horas, mas eu nunca esperei mais do que uma hora. Inicialmente, depois de enviar aquelas fotografias iniciais, esperei acho que foram 3 horas para criarem o meu perfil, para analisarem o meu perfil e criarem o meu perfil. Depois disso, sempre que envio coisas para editar, é super rápido, é basicamente. Sem ser como play de vendedor e aquelas coisas, o meu workflow passou para, de manhã escolho fotos, envio, vou almoçar. Quando volto ao almoço, faço os ajustes finais, para ver se está tudo em ordem, envio outra vez, que é para o software saber o que é que eu alterei ou não, publico, feito, um dia. Acho que isso é uma boa forma também das pessoas compreenderem um bocadinho melhor. E eu perguntei-te isto quando falamos a primeira vez e achei a história interessantíssima, que é, explica-me o que é que mudou no teu workflow a partir do momento em que passaste a usar este software. Então, eu era uma daquelas, eu sei que há fotógrafos muito mais desenrascados, vá, ou que têm uma forma de trabalhar muito mais rápida do que eu. A verdade é que eu demorava, na boa, uma manhã a selecionar fotos e depois passava 4, 5, 6 dias a editar as fotografias. Mas a editar, tipo, horas e horas e horas a fio, não é? Duas horas hoje e três horas amanhã. Eu ficava mais de 30 horas, 40 horas de volta de um casamento. Porque eu quero que haja uma coerência na cor do casamento, do início até ao fim. E eu sei que a luz não é sempre igual e que os sítios não são sempre iguais. Mas eu quero que haja uma coerência. E como eu não uso filtros, eu tenho de ir buscar essas coisas cada vez que muda a luz, cada vez que muda o espaço. Tenho de voltar a fazer tudo. E então ficava dias a editar um casamento. Neste momento, o software, o que me deu foi vida. Ok? Deu-me vida, deu-me tempo para vida. Eu, um casamento que eu demorava uma semana inteira a editar, neste momento, edito num dia. Semanejo colho as fotos, à tarde faço os pequenos ajustes, à hora da almoça aquilo e eu estou sozinho, não é? À tarde faço uns pequenos ajustes. E se for preciso, à noite ainda estou a jantar com o meu marido e a ver televisão. E, uau, ver televisão é uma coisa que eu não sabia que dava para fazer. Tal como nós, quando falámos da primeira vez, eu disse-vos, eu este ano, sabem o que é que vou fazer no verão? Eu vou à praia. Eu não sabia que dava para ir à praia no verão, mas fiquei agora a saber. Pensabas que era um mito urbano. Era, as pessoas falavam disso e eu pensava, hum, será que foi? Isto é uma utopia, isto é uma utopia. Mas o que é? Estão à praia sem ser para tirar fotos? Como assim? Levaram o computador? Hum, pronto, olha. Este ano vou experimentar ir à praia. Durante a semana. Isto é um ponto engraçado. E tu certamente vais concordar com aquilo que eu li nos fóruns da Imagine, na assistência. Muita gente falava daquilo que tinham ganho em termos de saúde mental. Ah, sim. Sim. Isto para mim começou precisamente porque eu tive um esgotamento no ano passado. Eu tive um esgotamento e uma amiga sugeriu-me que experimentasse o Imagine, na altura a Imagine aí porque lhe tinha falado e vamos experimentar e experimentámos e de repente de repente eu não acreditava no que estava a veres, não é? No novo mundo. Foi. Eu esperei. Mas como é que é possível? Eu tenho que ter feito alguma coisa aqui mal porque eu quase que não tenho de mexer nas fotos que recebi. Não. Espera isto. Isto vai-me tirar o trabalho. Depois foi o pânico. Eu vou ficar sem trabalho. Se a máquina já edita por mim coitados, os fotógrafos já não são precisos para nada, é quase. É só mesmo que clicar no botão. A verdade é que se eu não tivesse ensinado o software o software também não o sabia fazer por mim, não é? Certo. Se editar da minha maneira. portanto, por muito bonito que fosse até porque o software tem duas versões, não é? Tem a versão em que vocês podem ensiná-lo e criar o vosso perfil personalizado e depois tem uma outra opção que é o talent que são perfis pré-feitos de outros fotógrafos e o que é muito interessante é que por muito que sejam fotógrafos extraordinários que criam aqueles perfis não sou eu e, portanto, eu não fico completamente satisfeita. No entanto, é uma coisa espetacular o talent para quem está a começar. Por exemplo, quem não é muito boa em edição quem não sabe muito bem mexer em Lightroom ou quem ainda não tem sequer ali sequer a sua identidade criada de edição está experimentando-se. Exatamente. E tem uma forma das coisas serem coerentes e fazerem sentido porque aquilo foram outros fotógrafos que ensinaram o software a trabalhar e que cederam o seu ensinamento vá ao público o que é super interessante pronto, para quem está a começar e para quem não tem lá está uma identidade definida mas para quem tem mais espetacular ainda muito sinceramente aquilo faz as coisas por nós nós pensamos epá eu posso ter vida eu posso ter família eu posso dormir à noite sem estar a pensar nas coisas que tenho para editar e dormir à noite sem estar a pensar no backlog dos oito casamentos quando é que eu vou fazer isso e tenho de ir ao banco amanhã eu não acredito tenho de ir ao banco amanhã e mesmo não fiques com o trabalho do 100% já tens ali praticamente tudo tudo feito só tens que fazer para fazer eventualmente alguns ajustes pontuais em determinadas fotos faz 80% a 90% do nosso trabalho de edição que já é uma brutalidade imenso depois depende do quão bem tu treinas o software e o quão bem vais retreinando o quanto te empenhas a voltar a mandar para lá as fotos o software vai aprendendo 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 há de chegar a uma altura em que o software já conhece aquilo tão bem que quase não tens mesmo de mexer nas fotos do teu ponto de vista o que é que tu achas que ainda pode ser melhorado no software? alguma coisa que tu ainda sintas que ainda não está ali 100% é claro que o software está em constante desenvolvimento e em constante aprendizagem é assim temos de ter em mente que o software existe há um ano isto existe há um ano e neste ano isto começou com uma coisa muito rudimentar que tinha inclusivamente uma aparência visual sejamos francos muito pobre nós olhámos para aquilo e pensávamos epá pois onde é que eu carrego como é que eu mando o que é que eu faço e agora está agora a ser disponibilizada uma nova versão que é o 5.0 que já está lindíssima em que nós conseguimos aceder a todos os nossos perfis ver quantas fotos é que mandamos quanto é que vamos pagar este mês e tudo e não sei epá aquilo está muito lindo isto foi no espaço de um ano o que quer dizer que eu acho que eu pessoalmente não sou de todo exigente eu não acho que haja alguma coisa que eu possa apontar e dizer epá eu espero que isto fique muito melhor porque na realidade no espaço de um ano aquilo que foi feito para mim já é completamente soberbo sim foi um salto muito grande portanto fico às esperas que me surpreendam me surpreendam o que é isto? consegue ser melhor? Surpreendam porque para mim já está já é seguramente para mim o melhor investimento que eu fiz nos últimos 10 anos para o meu negócio e acho que aqui falaste-me um aspecto muito importante que foi o preço não é? portanto falaste-me do preço e é importante quem nos está a ouvir obviamente saber que isto é um preço e também acabaste-te agora dizer outra palavra que achava muito importante que é investimento não é? ou seja porque a ferramenta apesar de ser paga tem que ser vista como investimento ai sem dúvida mas no entanto é um investimento que nós quando vemos o preço pensamos não espera isto é bom demais para ser verdade cada fotografia para ser editada custa 5 cêntimos 5 cêntimos isto quer dizer que se eu tiver um casamento de mil fotos 50 euros 50 euros não é nada sim ainda mais se pensarem que são em quantos dias é que nós horas e horas que vão poupar ganhas dias e dor de cabeça e ganhamos vida por 50 euros por favor levem-nos sim e até é assim e vocês tendo esta ferramenta pronto até mesmo podem quando fazem os vossos orçamentos já podem estar obviamente a contar com isso e assim é que deve funcionar e não só temos mais tempo para fazer outros trabalhos exatamente eu podia dizer que eu durante a semana não aceitava sessões durante a época alta verão eu não aceito sessões não dá porque eu não tenho tempo eu não consigo estar a fazer sessões a editar a gerir a marcar coisas para o ano que vem e tudo mais agora já posso ou seja podem haver exatamente isto como esse investimento que é gastam este dinheiro mas podem ir recuperar e ganhar mais dinheiro se for esse também um dos vossos objetivos obviamente com o tempo que vão poupar usando uma ferramenta como o Imagine e eu acho que é muito importante nesta altura nós focarmos sempre na nossa saúde mental que foi aqui o que já estivamos a falar não falar sempre só do dinheiro porque o dinheiro sim é importante mas o que nós vimos através destes últimos anos e da pandemia e tudo é que a saúde mental é uma coisa super frágil e que o excesso de trabalho que se seguiu à pandemia nós tivemos parados durante a pandemia e depois de 2021 foi tipo vamos ficar todos enterrados até ao pescoço em trabalho e não sabemos por onde é que nos devemos mexer e isto para mim surgiu na altura perfeita e agora 2022 está toda a gente cheia de trabalho porque toda a gente se quer casar maravilha temos aqui uma maneira de conseguir não ficar enterrados estar super tranquilos eu estou em junho e tenho os meus casamentos todos editados que é completamente surreal eu tenho casamentos todas as semanas às vezes dois ou três e tenho tudo editado vá não tenho aquilo que foi há dois dias eu lamento tenho que ser sincera tive outra coisa mais importante para fazer hoje mas mas fora isso tenho tudo editado portanto sim e acho que penso que esta altura que a gente estiver a ouvir toda a gente já vai pelo menos ficar com a polega atrás da orelha como é que eu posso experimentar isto como é que posso experimentar isto é verdade é assim neste momento já está disponível para download esta aplicação e nós também vamos ter um link que vamos formalizar não só no nosso Instagram como também no nosso canal Discord portanto se ainda não fazem parte do nosso canal Discord juntem-se a nós vamos lá ter um link que também vai vai ter um benefício para vocês que vão ter direito a mais umas um plafão sim de imagens 1500 imagens se não estou enganado não é? exato então o normal é que se vocês entrarem apenas pelo link ou forem procurar o Imagen aí o Imagen tem direito a mil fotografias gratuitas para experimentar o software se forem através do vosso link tem 1500 o que é um crescimento bastante grande agora não é mais por isso toca a testar toca a usar o nosso link e testem porque isso acho que é importante salientar isso convém treinarem bem a aplicação para terem os melhores resultados possíveis ok? é óbvio que nós falámos aqui a Ana falou aí bem da parte dos talents portanto esses estais pré-configurações para assim dizer de edição mas não é a vossa edição portanto é normal que vocês aí não consigam obter os resultados como desejariam mas se investirem algum tempo a escolher os catálogos certos para treinarem o algoritmo ao vosso estilo e certamente irão terá muito mais proveito a aplicação e aí sim vão terá todo proveito que a aplicação vos permite independentemente da área de trabalho na fotografia que faço é exatamente isso que eu queria dizer não pensem que é só para casamento ou para o serviço social não pode ser para fotogonalismo pode ser para o tanto acima de tudo tem que ser algo que seja algum uma edição em número obviamente se vocês só editarem três ou quatro fotos não recompensa não recompensa não é? a menos que queiram que sejam sempre editadas do mesmo género e sintam que quando passam de um dia para o outro a coisa desmuda agora se já me disserem já faço uns trabalhitos já são ali trezentas quatrocentas mil então aí sim então aí é então mesmo é o público alvo certo não é? e não é só isso olha sabes o que é que eu me lembrei de fazer que era uma coisa que não me tinha ocorrido eu tenho como todas as pessoas têm um arquivo pessoal de fotografias de quando vou em viagens que é ridículo nem mais e eu nunca edito aquela porcaria porque eu nunca há anos tempo para editar aquilo porque é que eu me lembrei? estava sentadinho hoje de manhã e pensei epá se calhar um dia deste ajudou-me ao trabalho de escolher as fotos de viagens e edito tudo mais olha olha eu vou ter o meu catálogo de imagens de viagens todo editado quer dizer até para um uso pessoal isto é uma mais bonita exatamente é espetacular eu acho que sim acho que isto para fotojornalistas para pessoas que têm de entregar coisas na hora imagina que as fotojornalistas e que tens de entregar as fotografias tipo 50, 100 200 fotografias de um evento num curto espaço de tempo para serem publicadas sim isto facilita imenso a vida de toda a gente lembra-me logo quando são eventos tipo concertos em que tens 4, 5 bandas João Paulo sim, estivais sabes como é ficas até às 3, 4 da manhã a editar só para entregar ao cliente no dia a seguir as imagens e se puderes poupar sim sem dúvida passar a madrugada inteira a editar só para entregar as imagens de manhã se poder acordar e já ter tudo mais ou menos adiantado e voltando aos casamentos ainda há outra questão há muitos fotógrafos que dizem como eu como eu confesso que ah eu não vendo fotografias no dia porque eu não vendo fotografias em serem editadas imagina o que é que é as 100 as 100 ou 150 fotografias formais enquanto estás a jantar aquilo está a ser editado sozinho e depois tu é só pôres a imprimir e tal mesmo é completamente diferente isto abre-nos um mundo de possibilidades sim sim é uma ferramenta é uma questão das pessoas saberem explorar e verem o que é que isto pode ser uma mais-valia para o seu negócio e para a sua exatamente e adaptarem ao que querem é óbvio é exatamente isso é a adaptação tal como o programa se adapta a vocês ao vosso alidação vocês também têm que se adaptar ao potencial que a aplicação vos dá e novas portas que vos abre podem apresentar nos vossos trabalhos e acho que é é muito interessante e também podemos aqui anunciar quem quiser depois ver um bocadinho como é que a coisa funciona nós também vamos ter um pequeno vídeo demonstrativo no nosso canal de Youtube para poderem ver um bocado quem interessa não me deve estar a instalar e a fazer podem ver o vídeo para terem um bocadinho de ideia e acreditem que vai ser difícil de não resistirem pelo menos a experimentar como representante em Portugal eu deixo também o apelo para se tiverem alguma sugestão alguma queixa alguma coisa podem entrar em contacto direto comigo pelo Instagram ou por e-mail e eu passarei sempre as vossas as vossas dúvidas as vossas questões e ajudo naquilo que for necessário porque pronto olha também é esse o meu trabalho enquanto embaixadora da marca portanto se for necessário alguma coisa também estou disponível para ajudar isso é muito interessante não são muitas as marcas que estão sempre assim abertos a receber o feedback mas o suporte o suporte da Imagen eu tenho a dizer-vos que o suporte da Imagen é surpreendente é espetacular para quem souber falar inglês é só mandar um e-mail direto para a Imagen e eles resolvem as coisas em um par de horas tem sempre pessoas a tratar de tudo e nós mesmo quando nos tornamos embaixadores globais como é o meu caso somos cinco no mundo neste momento nós temos de nos comprometer se for necessário ajudar as pessoas que falam a nossa língua e que podem estar no nosso país que têm alguma dificuldade muito específica do nosso país por exemplo que nós percebemos que uma pessoa que seja dos Estados Unidos não percebe portanto eu estou disponível para ajudar quando for preciso e se alguém tiver sugestões todas as sugestões são super bem-vindas porque nós queremos que o software seja cada vez melhor cada vez mais espetacular para toda a gente portanto estamos sempre abertos a ouvir toda a gente é experimentarem é a única coisa que a gente vos pode dizer nem recomendar é experimentarem porque acho que só assim é que as pessoas poderão perceber e até podem chegar à conclusão tipo ok pensar para o fluxo de trabalho que tenho não é necessário ou então é tipo como aconteceu com a Ana isto vai mudar completamente o meu workflow a maneira como também há uma gestão de tempo que foi um fator importante que a Ana também falou e todo o impacto que isso tem não só na vossa vida profissional como também na vossa vida pessoal também é importante termos esse e encontrar um bocado esse equilíbrio por isso a gente deixe-nos aqui o apelo experimentem experimentem o link que nós vamos disponibilizar deem feedback também deem feedback a nós também acho que é interessante nós também percebermos o que é que vocês também esperam das aplicações do software que usam lembramos mais uma vez que de momento só está disponível para utilizadores da Adobe Lightroom ok quem sabe no futuro possa ser aberto a outros softwares ou não mas de momento pelo que sabemos é só Adobe Lightroom ok pronto a gente também sabe que há aí muita gente que usa por isso mais uma vez agradecemos a Ana o tempinho que a conseguiu arranjar para estar aqui presente connosco obrigado para falar disto estou sempre disponível sou super apaixonada mesmo super apaixonada pelo software e falo horas de fio e adoro quando alguém me diz olha experimentei fogo tinhas razão isto é incrível portanto experimentem experimentem todos e depois partilhou o seu feedback ok malta e espero que tenham gostado desta pequena surpresa que lhes fizemos deste episódio que nem sequer estava planeado foi uma coisa que surgiu em conversa e que também ficámos obviamente logo interessados ficámos nós também surpreendidos com o próprio software e achámos que valia a pena é óbvio que fomos testar também ficámos com o pulgar atrás da orelha para perceber e também só fazia sentido falar disto também nós próprios também experimentando obviamente pronto e quem sabe pode ser o princípio de outro tipo de episódios como este para falarmos também de software que também são ferramentas que são fundamentais no nosso trabalho por isso malta se também quiserem dar sugestões já sabem nosso instagram o nosso canal discord ou então por email que é provadecontacto ponto podcast não espera já me esqueci já estamos de férias já devia saber isto não vão corta take 2 então Ruben coloca o nosso email as pessoas nos podem contactar este é um cruel como é que me fazes uma coisa dessas prova de contacto ponto podcast arroba gmail ponto com vou ter de cortar ali pois independente do que editas tanto podes fazer isto que faço conta que não te esqueceste acertei à primeira só vais logo à primeira parabéns então fiz-me também que eu não me esqueci como é que dizia o que é que era aí está bem está bem eu dou lá um jeitinho foi muito vergonhoso eu queria não ninguém se percebeu que o vlog quem disse pronto ficou ficou logo ouvido na hora não há problema nenhum mais uma vez Ana muito obrigado obrigado por teres partilhado conosco também e dá-nos a conhecer esta ferramenta que assim nós estamos a par do que é que está no mercado no mercado esperamos também quem está a ver que goste e experimentei malta e deem o vosso feedback queremos feedback queremos feedback se não for por a mail a tal no discord e pronto ah mas no discord estão-se a falar do discord mas pá vejam o nosso link vale a pena vale a pena é ótimo para debatermos tirar dúvidas esclarecer situações pá tudo isto que a Ana falou aqui nós podemos também dar-lhe alguma ajuda sem dúvida e encaminhar alguma dúvida para a Ana juntem-se à comunidade malta exato juntem-se vamos vamos dar a conhecer e partilhar e crescer todos juntos ora nem mais e pronto não vamos aqui arrolar mais tempo para vocês nem à Ana corram a seguir a este podcast ouvirem ao site da Imagen através do link através do link através do nosso link e explorem experimentem e depois digam o que é que acharam ok malta mais uma vez obrigado por estarem desse lado mesmo neste episódio de surpresa esperemos que tenham gostado e Ana até breve até breve até breve obrigado grande abraço a todos obrigado abraço e aí Legenda Adriana Zanotto